Olá! Sejam bem-vindos! Oba! Temos mais uma live rolando agora. E aí, enquanto o pessoal vai entrando, vou dando aquela arrumada básica no cabelo, que, né? Estamos com o cabelo molhado. Cheguei da academia, tomei um banho bem gostoso pra eu estar aqui com vocês. Sabe aquele dia que a gente dedica um tempo pra nós, assim? Você fala, não, agora eu vou tomar um banho muito gostoso, deixar essa água correndo por aqui, tirar, sai energia ruim, entra só energia boa, que é pra gente ter uma live sensacional e mais uma aula muito, muito da boa mesmo, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, estou aqui com vocês pra mais uma live. Que linda, arrasou! Pois é, estamos cororidas aqui hoje. Olha que graça! Essa aqui foi o que fiz. Tinha uma caixa de botões velhos em casa e aí eu peguei os meus botões antigos coloridos e fiz pra mim. Né? Gente, amei o batom! Depois eu mando a dica aí da onde é. Quem disse Berenice? Que, inclusive, até hoje não veio me patrocinar não, viu? Apesar de toda a campanha. Ainda não apareceu um recebidos aqui, não. E aí, meus amores? Como vocês estão? Estou olhando pra baixo aqui porque eu estou vendo quem está chegando, Estou dando um oizinho pra galera. Vejo o pessoal chegar. Dá sempre um delayzinho, né? Então, a gente fica naquela, assim. Vocês se importam se eu prender o meu cabelo? Eu estou morrendo de calor. Não estou aguentando, não. Bom dia pra vocês que estão chegando aí. Meu Deus! Está calor nessa terra. Essa cidade de Americana. Ai, ai. Sabe quando a pessoa prende o cabelo assim? Oh, she means business. Sabe? Tipo, nossa, agora ela está pronta pro combate, hein? Prender o cabelo. A coisa é séria. Ai, dois ao mesmo tempo? Não. Fica de boa aí. Se precisar, corre lá que essa live vai ficar salva aqui pra vocês. Tá bom, meus amores? Bom, primeiramente, sejam todos bem-vindos. Quem está assistindo aqui ao vivo. E seja bem-vindo você aqui. Bem-vindo, bem-vinda. É você que está assistindo essa live gravada, tá? Vou deixar gravadinha aqui. Porque essa mensagem precisa chegar. Essa mensagem precisa chegar pras pessoas. Hello! Oi, família. Não sei quem é que está aí. Se é a Paula, se é o Patal, se são as meninas. Mas oi pra todos vocês. Deixo saudade de vocês. Bom, estou deixando essa live gravada. Por quê? Porque essa mensagem precisa chegar. Se eu tivesse descoberto isso que eu vou contar pra vocês hoje. Se eu soubesse disso lá atrás, lá atrás, quando eu comecei, quando eu me imaginei levando grupos pra Orlando. Se eu soubesse do que eu vou contar pra vocês hoje, teria sido completamente diferente. E com certeza teria sido mais barato também. Então, assim, o que eu vou falar pra vocês hoje é muito, muito, muito precioso. Não percam, não percam essas informações de vista, tá? Por quê? Porque existe o convencional e existe uma solução que nem todo mundo conta. E por que que nem todo mundo conta essa solução? Por que que nem todo mundo conta essa solução? Porque é mais fácil, é menos trabalhoso pras pessoas irem, né, pelo primeiro caminho ali. O segundo caminho é um caminho que vai dar um pouco mais de trabalho para todo mundo, tá bom? Então, o que eu vou contar pra vocês hoje é muito, muito, muito precioso, tá? E que se eu soubesse disso 20 anos atrás, lá quando eu comecei, com certeza teria me custado bem menos chegar até aqui, tá? Então, o tema da live de hoje é quanto custa ser um guia de Orlando, né? Qual o preço que você paga por isso e como que a gente faz pra viajar de graça, né? Como que a gente faz pra que esse preço não seja pago por nós, pra que esse preço seja pago por outras pessoas, tá? Porque sim, isso é bem possível, tá bom? Isso é super possível. Não tô dizendo que é super fácil, porque não necessariamente o possível ele anda juntinho ali com o fácil, mas é possível, tá bom? Então, concentra aqui, tá? E já chama aí, quem vocês quiserem pra essa live, aproveita que tem um aviãozinho aqui embaixo, se vocês estiverem olhando pra telinha de vocês agora. Pega esse aviãozinho, compartilha essa live com pelo menos mais duas pessoas. Ah, eu adoro quando vocês mandam o coração assim. Amo muito. Compartilhem essa live aí com pelo menos mais duas pessoas, pra que mais gente possa chegar aqui e escutar isso. Porque, gente, o que eu vou falar nessa live é pra mudar o rumo de vocês aí nessa busca pelo sonho de seguir em Orlando, tá bom? Então, já compartilhem aí, aproveitem agora que eu ainda não comecei, vou dar um tempinho pra vocês. E hoje, ó, quem participar mais vai levar o quê? O prêmio Bob Esponja Dourado! Bob Esponja Dourado, esse é o meu troféu, tá? Pensa num brinquedo do Burger King mais bem aproveitado da vida. É esse Bob Esponja Dourado. A Rafaela, tudo que ela vê que é dourado, assim, que é brilhante, ela fala, Nossa, esse é raro, esse é raro. Então, assim, isso é raro, tá? Aliás, hoje estou do outro lado da minha sala aqui. Tcharam! Tcharam! Então, essa daqui é a minha sala, o marido tá trabalhando lá no escritório, tô aqui na sala. E a minha salinha, assim, toda cheia de memórias afetivas, todos os filmes, os quadrinhos que estão aqui são de filmes, são de séries, são de desenhos, são de coisas que a gente gosta, né? Que, inicialmente, eu e o Rafa gostamos e depois a Rafa. Oi, Té! Tudo bom? E depois a Rafa, que já gosta de tudo isso aqui, já conhece todo mundo aqui, já sabe o que que é. Terminou a cozinha? Não, a cozinha ainda não. Tá faltando... Olha esses passarinhos enlouquecidos. Tá faltando a marcenaria. A gente tá no aguardo agora da instalação, tá pra 15 de novembro. Ai, meu Deus, não vejo a hora. Vou fazer uma festa, eu comigo mesma, pra inaugurar essa cozinha. Vou mostrar pra vocês. Mas tá indo, assim, a gente tá funcionando, né? Metade novo, metade velho, mas em breve a gente acaba. Tá bom? Aliás, um beijo pra Manu. Bom, gente, agora que vocês já compartilharam, amei do Darth Vader, é muito bonitinho, né? Agora, vamos querer live... Gente, aí eu vou tá muito chique, vou ficar muito metida, vou fazer live na cozinha todo dia, porque aí vai tá muito lindão lá. Tá bom? Sejam bem-vindos. Drie Laurente, seja bem-vinda a esse Instagram. Vi que você começou a seguir faz pouquinho tempo. Espero que você goste da live. Bom, galera, agora que tá todo mundo aí, vocês já convidaram os amigos de vocês, vão começar, tá? E a gente vai falar, então, o quanto custa, né? Qual é o preço que você paga pra ser guia em Orlando. E quem é que vai pagar essa conta pra você, né? Porque, sim, dá pra outra pessoa pagar essa conta. Dá pra várias pessoas, né? Pagarem essa conta aí, cozinhando pratos de Orlando. Aí eu vou ter que me arriscar um pouquinho mais, mas vou tentar, tá? Certo? Então, pra começar, gente, a gente precisa abrir um pouquinho os horizontes pensando no seguinte. Qualquer coisa que a gente queira fazer na vida, assim, ah, eu quero ser turismóloga, ah, quero ser advogada, eu quero ser fotógrafa, eu quero ser médico. Tudo que a gente quer fazer, né, aquilo que a gente quer ter como profissão, né, como uma atividade remunerada, enfim, a gente tem que investir, né? A gente precisa investir de alguma forma. E, nesse caso, não vai ser diferente. Como eu falei ontem, assim como o médico tem que ter o CRM, o advogado tem que ter o OB, o guia de turismo tem que ter cadastro, né? Então, assim, por si só, esse já é um custo que você vai ter se você quiser trabalhar sério, direitinho, tá? Ah, Lu, mas precisa do cadastro pra uma viagem internacional? Precisa, gente, porque quando você tá trabalhando no Brasil, no aeroporto, que seja você ainda está em território nacional, e aí se bater uma fiscalização, você pode sim ser prejudicado, tá? Então, assim, recomendo que vocês busquem essa formação, recomendo que vocês se levem a sério enquanto profissionais, tá? E hoje existem, inclusive, cursos que estão sendo feitos completamente online no EAD. Então, é super possível, tá bom? Então, a gente começa aí com a formação de vocês. Ah, Lu, mas eu não tenho que começar pelo guia de Orlando, pelo curso do guia de Orlando? Você pode começar pelo curso de guia de Orlando. Uma coisa não impede a outra de acontecer. Você pode fazer os dois no paralelo, tá? Você pode começar primeiro um, sentir pra ver se é isso mesmo, e aí se realmente for isso, você faz o outro, né? Não precisa ser um depois do outro. Você pode fazer junto, você pode fazer no paralelo, você pode começar um, depois começar um, aí você decide, tá? Mas por que que eu falo tanto, eu bato tanto nessa tecla? Porque se a gente quer ser levado a sério como profissional, né? Se a gente quer ir lá reclamar no Ministério do Turismo, se a gente quer ir lá falar, pô, mas ninguém valoriza o turismo brasileiro, e a gente não se valoriza como profissional fazendo o mínimo, que é buscar a formação adequada, que moral a gente tem? Então, sim, recomendo que vocês façam, tá bom? Sim, recomendo que vocês façam. Opa, cadastro já tem, muito bem, Uri, já começou bem. A Teca tá dizendo, tem gente que faz curso de guia internacional, porém acho que pra Orlando não precisa. Já vou responder isso agora, tá? Vou tirar essa dúvida. Antigamente, gente, a Disney fazia um curso só da Disney e homologava os guias. E naquela época só entrava no parque quem era guia homologado. Não existe mais isso. Em Orlando, tá, não existe nenhum tipo de exigência, nem da Disney, nem da Universal, nem dos parques, nem de hotelaria de nada, que diga que você precisa daquilo pra poder entrar no parque. Então, falando internacionalmente, não. Não existe nenhum tipo de exigência. Então, você pode, com o conhecimento que você tem, com a bagagem que você tem, se você quiser, você pode levar o seu grupo pra lá, tá? Em território nacional, aqui no Brasil, quando você tá trabalhando como guia, e você não tem a formação, não tem cadastro, caso aconteça, tá? Caso aconteça de bater uma fiscalização e você for questionado, né? Você até pode justificar que você é o dono da agência, que você é o líder do grupo, que você é o agente de viagens, né? Que você vendeu o grupo e tá ali acompanhando a galera. Beleza. Só que, assim, a resposta disso vai depender da interpretação de quem estiver ali naquele momento. Se essa pessoa que estiver ali te fiscalizando entender que, ainda assim, você não está fazendo o que deveria ser feito, que é ter o cadastro pra atuar, não tem nada que você possa fazer, tá? Então, assim, internacionalmente, não. Não tem nenhuma exigência, não, tá? Inclusive, isso é um filtro que deveria haver, por quê? Porque tem profissionais incríveis, como vocês, que estão aqui se desenvolvendo, mas tem muita gente que vai uma, duas vezes, não faz um curso e vai levar a galera pra lá. Inclusive, que tá ganhando dinheiro, que era pra vocês estarem ganhando, tá bom? Pronto, falei. Então, pensem nisso, tá? Pra que vocês tenham mais credibilidade, é ideal que vocês comecem tendo cadastro, tá bom? E aí, esse é o primeiro investimento que vocês vão fazer, que é uma despesa. Porque o curso, sim, é um curso caro. É um curso que leva aí de um ano a um ano e meio. Se o curso for presencial ou tiver módulos presenciais, ele vai ter a viagem técnica, que também é um custo, né? Ele vai ter todo esse investimento. E aí, quando você calcula o investimento do seu curso, você não vai calcular só a mensalidade que você paga. Você vai calcular a despesa que você tem do transporte pra sair da sua casa e chegar até a escola ou a internet que você vai pagar pra poder fazer o curso EAD ou então o lanche que você vai comprar no intervalo do curso, sabe? São todos os custos relacionados que você precisa considerar, tá bom? Por quê? Porque senão, gente, você vai viver pagando, 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 pagando e aí nem com 10 viagens pra Orlando você banca essa despesa. Tá? Então, pensem nisso. O Yuri tá dizendo aqui, eu concordo com ele. Ter o cadastro de guia muda a forma como as pessoas te olham no aeroporto e até mesmo dentro do voo, com certeza. Fiz SENAC, mas tem ETEC gratuito. Tem ETEC, tem SENAC, tem Instituto Monitor, tem o SIET no Rio, tem várias escolas que fazem, tá? Inclusive em parceria com algumas dessas aqui que vocês estão falando. Então, busquem essa primeira formação, beleza? Alô, mas eu tô ainda entrando nesse mercado, não sei se é isso que eu quero. Quer fazer o curso de guia primeiro? O curso de guia de Orlando primeiro e depois buscar a formação? Beleza! Tá? O importante é que vocês sejam honestos com vocês e honestos com os bolsos de vocês. Porque aí você vai lá, se matricula, faz o curso de um ano e meio, fica lá no SENAC fazendo aula, 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 pega seu cadastro, se forma e aí você descobre que não era bem isso. Eu queria trabalhar com o grupo Disney, mas não levando a galera. Eu queria, sei lá, trabalhar nos bastidores, eu queria trabalhar na venda. Aí você descobre que nem era pra você. E aí você, entre aspas, jogou fora, né? O investimento que você fez no seu curso. Não acredito que seja um conhecimento jogado fora, tudo a gente aprende e aplica de alguma forma. Mas talvez você pudesse ter feito esse investimento um pouco mais, com um pouco mais de inteligência, né? Aqui, a Elane tá dizendo aqui, se fizer curso de guia de Orlando, com certeza vai amar e fazer o curso de guia. É fato, né? A gente se apaixona. Mas é importante que vocês sejam honestos com vocês a ponto de realmente entender. É isso mesmo que eu quero, né? Tô até tirando o sapato aqui, ficar descalço. É isso mesmo que eu quero? Eu tenho perfil pra isso? Eu estou disposto? Estou disposta, né? A ficar 24 horas à disposição das pessoas durante a viagem toda? Então, façam essa primeira avaliação. Bom, beleza. Fiz. Fiz o curso do Cadastor e tal. E agora, qual o próximo passo? Vocês vão buscar um bom curso de guia de Orlando. Um bom curso. Vocês vão buscar um bom curso de formação específica, que eu chamo, que é o curso de especialização como guia de Orlando, tá bom? Existem vários cursos no mercado. O meu é um deles, tá? O curso que vai vir por aí, assim, tá muito maravilhoso. Não é porque é meu, não, gente. Mas vai ser bem do balacobaco. Aí o negócio vai ser bem legal. Mas aí vai de vocês buscarem, não só o curso que atenda a necessidade de vocês, mas principalmente uma linha de raciocínio que esteja, lembra que eu falei ontem, que esteja alinhada com os valores de vocês. Que esteja de acordo com aquilo que vocês querem pra vocês. Essa proposta me atende, tecnicamente falando? Atende. Beleza. Agora, pensando além disso, vou ter oportunidades interessantes? Vou fazer um networking legal com as pessoas? Vou ter abertura pra trabalhar com essa empresa ou não? Como que funciona essa inserção no mercado se eu fizer esse curso? Estudem tudo isso, tá? Porque normalmente o que que acontece? A gente, as empresas fazem um curso, tá? E aí elas vão filtrando, né? A pessoa faz o curso teórico, depois pode ser que exista o curso prático lá em Orlando, e aí depois disso rola um processo seletivo. Processo seletivo, gente, como eu expliquei na aula de ontem, é uma coisa assim, que é muita gente pra uma, duas vagas, né? Então avalie isso. Independente da avaliação de vocês. Quero fazer o curso, maravilha. Aí você põe lá na sua conta, né? O custo desse curso. O custo que você vai ter, não só com a matrícula, mas você vai precisar ter algum outro material, você vai precisar comparecer presencialmente em algum encontro desse curso, tá? Tem uma viagem depois, tudo isso tem que ir pra ponta do lápis de vocês, tá bom? Aí a gente vai entrando nos pormenores, né? Que até então a gente tá falando de coisas básicas, que é formação. Então você ter o cadastro e ter a sua especialização. Isso é básico, tá? Já posso trabalhá-lo? Em teoria, sim. Mas aí a gente vai começar a destrinchar um pouquinho mais os detalhes aí pra entender que outras habilidades, que outras capacidades vocês precisam ter pra atuar, tá bom? Gente, deu uma tremida aqui pra mim. Vocês estão me vendo, eu vindo bem? Dá um alô aqui pra eu saber. Enquanto isso, vou até pegar uma água. A gente já tá em clima de Halloween. Olha só. Contem pra mim, está tudo certo. Ansioso pelo curso, vai ser super legal, Dani. Está, beleza. Maravilha. Tudo certo. Então tá bom. Seguimos. Vamos lá destrinchar os pormenores, tá? Uma das coisas que é super, super, super relevante, né? Que é super importante e que é essencial e Disneyleds está aqui, pode me confirmar. É o inglês fluente, tá? Inglês fluente é necessário pra você atuar, por quê? Porque se você tiver com seu passageiro, tiver uma zica, você tem que resolver. E se você não for capaz de resolver, você coloca a segurança de todo mundo em risco, coloca a sua credibilidade em jogo, né? E hoje em dia, pra você perder a sua credibilidade, é assim, ó. Um post que o cara faz na internet, ele te derruba, tá? Então tem que ter inglês fluente. Deixa eu ver o que a Bel tá falando aqui. Isso é ilusório. A gente acha que fazendo o curso vai conseguir trabalhar, mas na verdade, no final não é bem assim. Só a gente levando o nosso grupo mesmo. Que bom que você já entendeu, Bel. Sim, inglês é fundamental. Eles estão até confirmando aqui, ó. São os defensores do inglês fluente para guias. E aí, gente, é que entra mais uma despesa, tá? Mais um cifrãozinho que vai aí pra tabelinha, pra planilhinha de custos de vocês. Você já fala inglês fluentemente? Se você fala inglês fluentemente, beleza. Inglês fluente, gente, não é, ah, eu me comunico. Ah, eu me viro. Não é me vir, tá? É você ser capaz de tocar uma conversa inteira, resolver uma bucha inteira. Tá na dúvida se você fala inglês fluente? Gente, chama alguém que fale, bate um papo com essa pessoa e fala, ei, você poderia me avaliar? Disney Let's tá aqui, Fernando Patal, professor de inglês, ó, sensacional. Chama lá e fala, Patal, você pode fazer um teste pra mim? Você pode me dizer o quanto o meu inglês é fluente ou não? Se eu tiver na dúvida, faz o teste, tá? Faz o teste. E aí, se o seu inglês estiver fluente, maravilha, pode te cair um item da sua lista. Agora, digamos que o seu inglês não esteja fluente. Você vai precisar estudar. E essa é mais uma despesa que você vai ter. Por quê? Aí vem a pergunta. Caso eu não quisesse ser guia de Orlando agora, caso eu tivesse aqui de boa na minha casa e não tivesse essa brilhante ideia de levar pessoas pra Disney, eu iria hoje, na minha situação, estudar inglês? Se a sua resposta for não, e você não tiver necessidade de estudar inglês agora, não tiver nenhum motivo que te faça estudar inglês agora, então isso quer dizer o quê? Que o ou estudar inglês, ele está diretamente ligado à sua ida como guia, à sua formação, à sua capacitação como guia, tá? Então, o que que acontece? Se você entende que você precisa do inglês pra poder atuar, e aí você vai ter que voltar a estudar, ou vai ter que começar a estudar, então essa é uma despesa que está diretamente ligada ao seu investimento de guia. Então, pode adicionar isso aí, pode adicionar essa despesa aí na sua planilha. Por quê? Porque se você não ia precisar fazer inglês agora e você vai começar só pra seguir, então essa despesa é do seu investimento como guia, tá? O que mais que eu preciso desenvolver? Alunos são muito boas em oratórias, sei lá, eu fico meio assim, não sei pra onde eu olho, o que que eu faço na hora que eu tô conversando com as pessoas, quero desenvolver este meu lado. Então, vai fazer um curso de oratória? Vai fazer um curso de PNL? Vai, sei lá, fazer teatro? Vai fazer alguma coisa que te desenvolva enquanto comunicador ou comunicadora? Se você está fazendo isso para ser um bom guia de Orlando, então essa também é uma despesa que vai pra sua planilha, tá? O que mais que é a despesa que vai pra sua planilha, que você pode contar como custo aí? Passaporte é custo? Se você ainda não tem ou você precisa renovar e disso depende a sua viagem, então sim, esse é um custo pra sua planilha. Visto? Mesma coisa, não tenho visto, quero renovar o visto, essa também é uma despesa que vai pra sua planilha. É, sei lá, renovação de documento para renovar o passaporte, sei lá, eu tenho que atualizar a minha situação cadastral lá no meu CPF, eu tenho que regularizar o fato de eu não ter votado na última eleição, enfim. Todos os pequenos custos decorrentes dessa atualização, dessa emissão de documentos também é um custo que tá relacionado à sua ida como guia. A fórmula é simples, se eu não fosse como guia agora, se eu não quisesse viajar como guia agora, eu ia precisar desse investimento hoje? A minha pessoa física ia precisar fazer isso hoje? Não, então essa é uma despesa que tá relacionada à minha ida como guia, tá bom? Deixa eu ver, a Bel tá falando aqui, resolver bucha tem um agravante, tem um nervosismo que acaba travando o seu inglês, então se não for perfeito, aí ferrou. Pois é, você precisa estar segura, né? A Paulina tá dizendo aqui, acho muito interessante o curso, mesmo não querendo ser guia, porque ele te abre as portas para enxergar o processo da viagem como um todo, com certeza, e como agente de viagens, você vende muito melhor, né? Porque aí você entende como funciona lá nos bastidores. Bom, então colocamos lá na nossa planilhinha de custos, capacitação, guia, cadastro, especialização como guia de Orlando, inglês, atualização de documentos, o que mais que eu preciso colocar aí? O seu tempo. O seu tempo também custa dinheiro. Digamos que você trabalhe e você ganhe por hora, tá? Então vamos por que eu seja professora numa escola e eu ganho hora-aula, e aí se eu não der aulas, eu não ganho pelas minhas horas-aulas. Então se eu faltar, eu tô perdendo aquela grana daquela aula ali daquele dia, tá? Logo o meu rendimento, a minha renda fixa aqui, né? O meu sustento, ele tá diretamente ligado à quantidade de horas que eu trabalho. Muito bem. Digamos que, para ser guia de Orlando, você faça uma viagem, um curso prático lá, tá? Ou você mesmo vá por sua conta pra Orlando porque você quer rever as coisas, quer se atualizar das atrações, enfim, tá? Você quer se atualizar. O que você vai pagar nessa viagem, obviamente, é um custo seu de investimento pra ser guia e aquilo que você deixa de ganhar também entra nessa conta. Porque se pra você fazer o seu curso de guia, pra você fazer o seu inglês, se pra você fazer o seu documento, se pra você se atualizar no destino, enfim, se pra você fazer todas essas coisas que são necessárias e importantes pra que você possa ser um bom guia de Orlando, você vai ter que abrir mão do seu tempo de trabalho, da onde vem a grana que vai pagar essa conta. Quem que vai pagar essa conta pra você? Porque se você tá deixando de trabalhar pra fazer outras coisas, e aqui não vou entrar no mérito de seu sonho, tá? É o seu sonho, é isso mesmo que você tem que fazer, vai em frente. Mas se você tá deixando de fazer uma atividade remunerada pra correr atrás do seu sonho, essa grana tem que sair de algum lugar? Então, quanto custa cada dia de trabalho que você não realiza? Quanto você deixou de ganhar? E como isso afeta o seu orçamento? Como isso afeta o seu planejamento financeiro? Vou além. Como isso afeta o seu orçamento familiar e o relacionamento com as pessoas na sua família? Porque vamos supor que você seja responsável por 50% do sustento da sua família. De repente, esses 50% não entraram. E aí? O seu parceiro ou a sua parceira vai ter que dar 100%? Como que tá essa conversa entre vocês? Isso foi combinado antes? Isso é uma coisa que vocês estabeleceram? Então, tem tudo isso. O tempo que vocês usam pra fazer tudo que é preciso fazer pra poder se tornar um guia de Orlando. Isso também é uma despesa. Isso também tem que entrar na planilha de vocês. Porque só o fato de você não trabalhar pra investir esse tempo, mesmo que você simplesmente passe esse tempo estudando, tá? O fato de você não trabalhar pra fazer isso, só por si só, você já tá perdendo dinheiro. E essa grana tem que entrar de algum lugar. Então, o tempo de vocês também é importante. Também tem que entrar nessa conta, tá bom? O que mais? Oportunidades. Você vai ter um custo de oportunidade. Vamos supor que, pra você ser finalmente um guia de Orlando, você tem que ficar uma semana inteira fora fazendo um curso. Fazendo uma imersão, estudando, enfim. Que oportunidades você perde ao se ausentar pra cumprir esse objetivo? Pode ser que você perca a oportunidade, de repente, de um trabalho. Pode ser que você perca a oportunidade de estar com a sua família no momento importante. Pode ser que você perca a oportunidade de fazer networking com pessoas muito relevantes pra sua carreira. Pode ser que você perca a oportunidade enquanto você se ausenta pra investir no seu conhecimento. Então, isso também tem que ser pesado. De repente, sei lá, calhou daqui o que você quer fazer ser exatamente na mesma semana de um acontecimento, de um evento importantíssimo que vai rolar lá no seu trabalho. E aí? Seria uma oportunidade incrível de mostrar, né? Serviço aí pro seu chefe, por exemplo. E você não vai estar lá? Como que isso fica pra você, né? Como que isso afeta a sua carreira aqui? Aquela que paga os seus boletos? Porque até então você ainda não é em Guia de Orlando. Até então você está se preparando e ainda não está vivendo disso. Então, isso também precisa ser considerado. Vamos resumir? Ó, vou lá. Vou dar o prêmio Bob Esponjo de Ouro pra quem resumir aqui os tópicos que a gente falou. Me ajudem, tá? Vamos resumir. Vou revisar com vocês. A gente já falou de cursos, formação, cadastro, especialização como Guia de Orlando. A gente já falou de finanças, né? A gente já falou do custo que tudo isso vai ter. A gente já falou do inglês. A gente já falou de formações específicas. Aquelas habilidades que você deseja desenvolver para ser um guia melhor. A gente já falou de tempo. A gente já falou de oportunidade. Olha aí, quanta coisa. Vocês já tinham pensado em tudo isso antes? Já tinham parado pra analisar? Aí tem mais um custo. Tem mais um, gente. Tem mais um que assim, esse... Ai, esse é o mais caro de todos. Esse é o custo mais caro de todos esses, tá? Formação é essencial, mas tem que ter perfil pra isso. Disposição e investimento necessário. É um mix, né? Agora vem o último custo, que é o custo da sua saúde mental. É o custo da sua saúde emocional. É o custo do seu coração e daquilo, tudo que você sente quando as coisas não dão certo. Porque na maioria das vezes a gente começa quebrando a cara, né? Demora até as coisas acontecerem. Pra algumas pessoas acontece rápido, pra outras demora um pouco mais. Você tá preparado? Ou tá preparada pra lidar com a frustração de não ser chamado na temporada, apesar de ter ido muito bem no processo seletivo? Você tá preparado ou preparado pra não ser chamado na próxima temporada, apesar de você ter cumprido todos os requisitos? Como que é isso pra vocês? Porque esse custo também vem, gente. E esse é o mais caro. Porque isso é um custo que a gente não consegue precificar. A gente não consegue dar um número pra ele. Porque se fosse só um número, A partir do momento que eu consigo ter este número disponível pra mim, pagar este número, tá resolvido. Mas isso não é um número. Isso é um custo que a gente não precifica. O quanto isso custa? Aí é a pergunta que eu quero deixar pra vocês, que vocês pensem nisso. Qual é o preço que você paga na busca da realização do sonho de vocês? Esse preço tá valendo a pena? Esse sonho é seu mesmo? Esse sonho é de outra pessoa? E você foi na onda dela porque você achou aquilo tudo muito legal? Pensa aí. Enquanto vocês pensam, eu vou tomar água de novo, porque eu tô com sede hoje, tá? Pensaram? Conversem comigo. Vocês ficam quietinhos assim. Eu não sei se vocês estão pensando assim, ai meu Deus do céu, verdades, não aguento lidar com essas verdades. Bom, a boa notícia, porque eu não ia deixar vocês nessa live assim, né? Deixar vocês todos com os miolinhos fervendo aí, sem dar uma boa notícia. Não é mesmo? A boa notícia, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo. Diz Mônica Freitas. Estou dirigindo. É isso aí, Dani. Esse é o mais caro mesmo. Gente, vamos lá. Vamos pra boa notícia, né? Vamos pra parte boa. O sonho é meu, mas custa muito caro. Ai, ai. Quem que vai pagar esse sonho? A família inteira, né, Bel? Vamos lá. Galera, é o seguinte, a boa notícia é que é super possível a gente fazer de um jeito que outras pessoas paguem essa conta, tá? Como que a gente pode trabalhar isso? A gente pode trabalhar, a resposta você já sabe, mas eu vou falar aqui, é fazendo os próprios grupos, tá bom? Porque aí, o que que a gente consegue vender aqui, tá? Como que a gente paga os boletinhos desse jeito? A gente vai colocar o nosso custo, tá? No mínimo o custo da nossa viagem, porque se você colocar todo esse custo, né, você não viaja, porque vai ficar caro pra cacete, mas você vai pegar todo o custo, no mínimo a sua gratuidade, o seu custo de viagem, então o seu aéreo, o seu hotel, o seu ingresso, os seus honorários, a sua alimentação, o seu seguro, enfim. E você vai embutir isso no custo do grupo, tá? Por si só, aqui, você já tem a sua ida paga, tá? E aí, só pra você ir pra Disney, você já tá com a sua ida paga, e ainda tá recebendo os honorários por isso. Então, quer dizer, outras pessoas pagaram essa conta, pra que você vá levando o seu próprio grupo. Quem são essas outras pessoas? Seus clientes, seus passageiros. Então, quando você monta o seu próprio grupo, você vai destrinchar, você vai dividir, ratear o seu custo de viagem, considerando a sua viagem toda, paga mais os seus honorários, ou seja, o que você ganha pra fazer aquilo, você vai ratear isso entre os passageiros. Qual é o desafio aqui? É que você necessariamente tem que atingir um número mínimo de vendas pra que isso aconteça. Então, você vai ratear o custo da sua viagem por 10 passageiros, logo, você precisa de, no mínimo, 10 passageiros pra essa viagem acontecer. Lu, eu não fechei 10, eu fechei 5. Aí você pode escolher entre adiar a viagem até que você venda mais 5, ou você pagar 50% do seu, da sua viagem e subir mesmo assim. Aí é uma questão de como vocês querem trabalhar, tá? Nós é simprinha, mas nós só é alto. Mônica, você tá demais nos ditados hoje, hein? manda a bala, continua. Tá bom? Então, é uma conta simples. Se você quer viajar de graça e ainda ser pago pra isso, você rateia esse custo entre uma quantidade X de passageiros. Meu, ó, batalha. Desafio é vender com esse dólar. Bel, vende pra daqui a dois anos, parcela em parcelinha pequena. O desafio não é vender por causa do dólar. O desafio é você convencer aquela pessoa de que você é a melhor pessoa pra isso. Porque ela, se ela não comprar de você, ela vai comprar de outro. Demanda tem. Dá mais agora, gente. Vai ter uma demanda reprimida enorme aí pra vocês trabalharem, tá? Então, é simples. Quero viajar com tudo pago e ainda receber por isso, pega todo o seu custo, rateia no seu grupo e vende aquela quantidade X mínima de passageiros. Não atingir a quantidade mínima, você escolhe entre adiar o grupo até que você atinja ou pagar a diferença e subir com o grupo mesmo assim. Na minha cabeça, o meu pensamento sempre foi pra que o segundo aconteça, o primeiro precisa subir. Então, se eu quiser ter o segundo, eu tenho que fazer o primeiro. Aí, você vai até o seu limite. Aí, você vê o que você consegue fazer, tá? Bom, como que eu faço pra isso pagar o meu investimento ao longo do tempo? Aí, você faz vários grupos. Aí, você faz vários grupos. Aí, você começa a vender coisas acessórias aí, produtos acessórios junto com você. Então, aí, você pode, de repente, ter o seu kit de viagem, mas ter uma camiseta que é muito, muito, muito exclusiva, que é especial e essa camiseta você vende. E assim, você vai trabalhando com produtos, acessórios que te auxiliem, que não dependam necessariamente da venda do grupo, mas que você possa vender pras pessoas. Se vocês foram já nos meus eventos, vocês já sabem que eu levo coisinhas, acessórios, eu levo coisas pra vender no evento. Tem a lojinha do evento. Por quê? Porque isso paga, por exemplo, o que eu almocei naquele dia. É um exemplo. Então, comecem a abrir a cabeça de vocês. Porque se você faz um grupo, viajou de graça, beleza. No segundo, você aumenta um pouquinho a sua margem. No terceiro, você já tá com uma graninha guardada. E aí, ao longo do tempo, você consegue reaver todo esse investimento que você fez. E aí sim, você tem essas pessoas todas, seus clientes, seus passageiros, pagando a conta pra você. Vai ser do dia pra noite? Não. Eu não falei que ia ser fácil. Falei que ia ser possível. Lembra? Achei que o dólar iria impactar muito, mas tem muita gente querendo comprar agora pra ir em janeiro. Aproveita a onda. Como faz pra vender pra daqui a dois anos sem os preços? Arrisca um valor médio? Arrisca, põe uma gordura e manda bala. E tem um contrato bem amarradinho dizendo que vai haver reajuste. Porque é óbvio que se daqui a dois anos a viagem vai acontecer, você não vai conseguir bancar o preço daqui a dois anos. A gente não sabe quanto vai estar o combustível ao mês que vem. Então as pessoas estão acostumadas a essa volatilidade. Desde que isso seja muito bem amarradinho num contrato bem feito por um profissional do direito, por uma advogada contratualista, vocês sabem, eu sempre indico aqui a Milena, desde que isso seja bem amarradinho é super possível. Faz uma parcela menor, joga pra dali a dois anos e vai vender quando você tiver o preço atualizado. Você vai atualizando com seus clientes. E aí você faz o que? um novo parcelamento. Gente, vai ter uma diferença, sei lá, de 400 dólares. A gente ainda tem mais 10 meses pela frente. Faz mais 10 vezes, divide esse valor pro cliente, fica bom pra você também e você viabiliza a viagem. Vocês entendem? Então assim, custa caro? Custa caro, bem caro. Mas você não precisa pagar essa conta sozinha. Você não precisa pagar essa conta se você não quiser. Estou dizendo que é fácil? Não é fácil. Mas estou dizendo que é possível. É possível. Tá? Desde que vocês estejam dispostos, desde que vocês queiram realmente realizar esse sonho. E aí, aí é a hora do vamos ver. Aí é a hora que vocês vão se provar. E aí é a hora que vocês vão ver o quanto vocês realmente estão dispostos, o quanto realmente esse é o sonho de vocês. porque quem quer faz. Quando eu que seguia lá atrás, 20 anos atrás quase, eu apurrinhei a vida do dono da agência. E olha que ele tinha sido a agência que eu viajei. Eu já era cliente da agência, tá? E fiquei ali, ó, um tempão. O que eu tenho que fazer pra ir? Tenho que vender? O que eu posso fazer? Ah, você tem que fazer tal curso. Fui fazer o tal curso. Fui fazer faculdade de turismo, gente. Ah, você tem que pagar pra ir de treino. Quanto? É tanto? Parcela? Eu parcelo em 12 vezes. Fiquei um ano ali, ó, pagando aquilo. Com o cheque da minha mãe. Porque nem cheque eu tinha. Com o cheque da minha mãe. Mas aí eu me virei. Fui fazer bijuteria pra vender. Fui trabalhar. Fui fazer estágio remunerado e, ó, e paguei. Cá estou. Você tem que ter uma reserva pra pagar os imprevistos do início. Com certeza, Bel. Tem sim. É prudente que vocês têm. Tá? Então é isso, meus amores. É isso. Pensem aí. Quanto vale realmente o quanto vocês estão dispostos a pagar pelo sonho de vocês? Já dei uma ideia aqui do quanto vai custar financeiramente falando ser guia pra olhando. E já dei uma solução pra que vocês tenham aí um patrocinador. Pra que vocês tenham alguém que vá pagar essa conta pra vocês sem que vocês sofram com isso? Vai dar trabalho? Vai! Nunca falei pra vocês que ia ser fácil. Mas é possível. Tá bom? Então a hashtag dessa live é... Não é fácil, mas é possível. Sei lá. Vem, tem uma hashtag aí. Tá bom, meus amores? Então é isso. Esse cabelo vai secando, vai ficando rebelde. Vamos ver como ele vai ficar agora. Os cabelos molhados. Tá bom, lindezos? Vamos nessa? Vamos trabalhar? Vamos correr atrás do sonho e batalhar? Certo? Então é isso. Quem vai estar aqui amanhã na próxima live já comenta que eu já traz um amigo, uma amiga, já traz alguém pra assistir que amanhã a gente vai falar de business. Gente, continua calor. Não tô aguentando, não. Amanhã a gente vai falar de business, como a gente transforma isso, por que que é legal viajar em grupo, que benefícios você tem, como a gente transforma isso num negócio. Tá? Bora, é isso aí. Eu, muito bem, é assim que eu gosto. Isso aí, isso aí. Certo, meus amores? E pra quem ainda não se inscreveu, 20 de novembro vai rolar o workshop. A gente tá com pouquíssimas vagas, entraram mais pessoas ontem, então não deixem pra última hora, tá? Vai ser um dia inteiro, presencial, delícia. Vai ser bem bacana, bem divertido, e aí eu vou dar todos os detalhes que vocês precisam pra poder fazer isso tudo acontecer, como seguido o seu próprio grupo. Levar o seu primeiro grupo pra realizar os sonhos lá em Orlando. Tá bom? Venham participar, vai ser muito sensacional, tô esperando vocês. E amanhã a gente se encontra, então, na próxima live. Tá bom? Eu! Ah, que maravilha! Então, tá bom. É isso aí. Às vezes, dá esse delayzinho aí e fica chato, porque a gente vai fechando a live e a galera tá comentando aqui. Ai, gente, amanhã eu quero ver de onde eu vou fazer a live, porque eu já fiz cada lado da sala, acho que eu vou fazer lá na porta, colorida. Vou lá, pra mostrar pra vocês. Louca pra minha cozinha chegar. Tá bom? Então, é isso. Adoro, coraçõezinhos. Obrigada, meus amores. A gente se encontra na live de amanhã às 10h37 pra fechar esse intensivão de aulas aqui. Espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, vocês já sabem, é só chamar aqui no direct. Tá bom? Pra você que veio ao vivo, obrigada pela sua companhia. Pra você que tá assistindo gravado, obrigada pela sua atenção. Me chamem se tiverem dúvidas, um beijo, até a próxima. Tchau!